Peraí que meu... Olá, boa noite, boa noite pessoal. Estamos chegando agora para a nossa live de quarta-feira. Nossa live papo de professor online que inspira. Um novo quadro aí da nossa jornada. Então vamos ver a galera que está chegando. Todo mundo está dando... Está dando microfonia? Não. Não? Não estou sem o microfone. Estou sem o microfone de lapela. Ousada a pessoa aqui. Ousada. Eu estou com o microfone de lapela aqui, mas não estou ligada. Não está ligada. Atrapalha de tirar do tel. Vamos lá. Quem está chegando aí para a gente, diz se está tendo... Está tudo bem. Estou te esperando, Ana. Abriu o Instagram. Estou esperando, Ana, entrar no Instagram. Ver se aparece. Vamos ver quem está chegando aí no Instagram. Quem está chegando aqui no YouTube com a gente? Tem gente que está entrando pelo Facebook, YouTube e no Instagram. Chegou, 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 chegando. Angélica, que linda. Chegou a Angélica. A galera que está aqui comigo no YouTube também. Boa noite, pessoal. Então, vou colocar aqui para vocês, nos comentários, qual é essa live. É papo de professor de que inspiram. Vou botar aqui nos comentários. Papo de professor... Que inspiram. E hoje a gente tem duas convidadas, né? A professora Ana Neto e a professora Carmen. Boa noite. Boa noite. A Ana já está com a gente lá no YouTube, no Face. E eu vou chamar a Ana daqui a pouquinho aqui no nosso canal do Instagram. Lenilza, Olivia, boa noite. Boa noite, galera. Coloca aí se está dando para ouvir bem. Enquanto isso, eu estou escrevendo aqui o nosso tema. Então, vamos lá. Como surgiu esse quadro aqui? A gente falou, maravilhosas, e a Angélica que está aqui muito forte com a gente. Então, a Ana vai botar para mim a sua solicitação, tá, Ana? Eu acho que você vai ter que entrar de novo, mandar a solicitação. Mas antes de abrir aqui para a Ana no Instagram, quem está aqui com a gente no YouTube e no Face, como surgiu esse quadro aqui? Papo de professores que inspiram, né? Qual é o objetivo desse quadro agora, que a gente está começando hoje? E a gente nem colocou uma musiquinha, né? Hoje podia ter colocado uma musiquinha aqui. Eu estava tão atarefada aqui, eu e com a Ana. Estava tão atarefada testando aqui com a Ana um som que eu acabei não colocando. Já vi aqui, Ana. A solicitação apareceu aqui para mim. Deixa eu tirar essa dúvida, né? E esclarecer logo nesse primeiro momento. Como surgiu esse quadro? Surgiu com o objetivo de mostrar a realidade, né? Por trás das câmeras de cada professor que está vindo para o mercado digital, está construindo sua carreira no digital, levando o seu conhecimento para diversas pessoas por esse mundo. Tanto no Brasil ou fora do Brasil. Então, o nosso objetivo aqui é revelar os bastidores, falar um pouquinho dessa trajetória e dessa história. Às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, Ah, Sirléia, já está há tempo, né? Já sabe. A brisa de letra. Na verdade, não é nada disso. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho com a Ana. Vamos chamar a nossa convidada aqui para começar a participar com a gente no Instagram. Vamos ver se a Ana entra. Boa noite, Cláudia Rangel, que está aqui com a gente. Olívia, 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 Olívia. Deixa eu colocar aqui, porque já começa a microfone. Deixa eu colocar aqui o fone e me digam se está tudo bem. E a Ana, Ana fala para ver se está dando um retorno bom, como é que está? Oi, gente, boa noite. Ótimo. No Instagram está ótimo, tá? Quem é que está chegando aí, vê se está legal o som da Ana e o meu som. A gente está nas três minutos e às vezes dá conflito, né? De aparecer o som. Como é que está aí? Como é que está o som? Está legal? Beleza, 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 ótimo. Então, vamos lá. Vamos lá, Ana. A Ana é minha primeira convidada. Que honra, hein, Ana? Primeira convidada. Olha, que honra e que responsabilidade, né? Muito bom, muito bom. Então, esse papo é um papo, é uma conversa, nada mais é do que isso. Uma conversa que a gente vai estar chamando, convidando professoras aí que estão no mercado digital, estão aí construindo ou já fizeram o seu curso online, seu produto digital e começaram a gerar renda através desse produto digital. A Ana foi nossa primeira convidada, porque a Ana é nossa aluna aí do programa Empreenda na Educação Online. E a Ana já tem alunos dela, né? No digital. Tenho. Muito legal, isso é muito bacana. E hoje a gente vai estar falando e conhecendo um pouquinho a trajetória da Ana. A Ana já teve em uma live aqui com a gente. Eu acho que foi duas semanas atrás, né, Ana? Foi, boa tarde. Foi, boa tarde. Ela estava com o carrinho aberto naquele dia, lá, foi o primeiro lançamento da Ana. E hoje a gente vai falar, vai saber um pouquinho da história da Ana. Porque uma coisa a gente saber da Ana, assim, lançamento, estava lançando. Mas quem é a Ana? O que a Ana estava fazendo? Por que a Ana veio para esse mercado digital? Então, hoje a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho. Colocaram já aqui, oi, tia Ana, tia Ana. Pronto, já começaram. Já começaram. Sejam bem-vindos, meus fãs. E sejam fãs da Cileia também. Começaram os fãs do a cada Ana aqui. Então, isso é muito legal, né? A gente ter oportunidade de conhecer um pouquinho a trajetória da professora Ana, da pessoa Ana. Então, a primeira pergunta que a gente vai fazendo aqui para a Ana é quem é a Ana, né? Quem é a Ana? A Ana mora onde? Vive aonde? E profissional, a profissional Ana. Quem é a Ana? Fala aí, oi. Fala aí, oi, meu Deus. Vamos lá. Deixa eu falar com vocês. Boa noite mais uma vez, gente. E eu quero lá mostrar para vocês um pouquinho quem sou eu. Cirléia, tem um minutinho. Eu estou me ouvindo no fone, estou me ouvindo no Instagram. Tá. Tira o fone do ouvido, tá? Para não te causar isso. Pode botar no ombro, assim. Se você quiser. Porque ele vai capturar o teu fone. Ele está no computador, não está? Está, no computador. Você pode botar ele, assim, no pescoço. Porque ele vai captar. Aí, através desse... Isso aí vai captar o áudio para o YouTube. Estão vendo? Empreenda na educação online. É isso aí, ó. Vai perdendo na live. Ele vai funcionar como o meu aqui, ó. Microfone de lapela. Ele está captando o nosso áudio, né? Só que não está dando o retorno da nossa voz. Porque a gente tirou o fone. E eu, quando eu coloco o fone aqui, né? Eu não consigo ter o retorno para mim. Isso favorece para não dar retorno no Instagram. Mas aí você consegue me ouvir bem, né? Tio, estou te escutando pelo Instagram. Eu não te escuto pelo YouTube. Entende? Entendi. Para não dar microfonia. Ou eu teria essa opção aqui. Só que essa opção aconteceria o que está acontecendo com você, né? Sim. Aí é bom tirar assim, deixar um vizinho só. Porque aí você não escuta o teu retorno. Tá bom? Vai lá. Então, vou falar com vocês um pouquinho sobre mim. Eu sou a Ana Neto. Tenho 36 anos. Sou a segunda filha de 11, né? Da minha mãe. Eu tenho 11 filhos. Sou a segunda. Todo filho de 11. Eu sou a Ana Neto. Tenho 31 sobrinhos. Filhos dos meus irmãos. E a minha vida sempre foi atrás de dar aula. Sempre. Desde a minha infância, eu nunca gostei de brincar de boneca. Eu tentei brincar de casinha. Porém, eu tinha que ser a professora. Mesmo não, eu não tinha que ser a professora. Então, essa era a minha brincadeira. E desde a minha infância, eu sempre quis ser a professora. E teve um tempo da minha vida que eu gostei. É hoje. Mas, no mundo, eu nunca. E eu, desde o nosso ano médio, já fui fazendo uma aula de professora. E desde 99, eu estou ali no mercado de trabalho. Hoje, eu já sou formada na minha primeira graduação em Letras. Depois, eu fiz uma pós-graduação em Planejamento Educacional. Em Pedagogia. E gestão educacional. Hoje, eu trabalho na escola. A doutora do ano. E eu sou diretora de uma escola. Dessa escola de trabalho. E, assim, desde então, desde sempre, eu sou focada em dar aula e ensinar. Eu amo ensinar. Tenho prazer em ensinar. Então, eu ensino a fazer comida, ensino a fazer qualquer coisa. É importante ensinar. Não importa o quê. Tem que ensinar. Mas isso aí é muito bom, né, Ana? Isso aí, o que você acabou de falar, é a essência de tudo. Eu gosto de ensinar. Eu amo ensinar. Eu ensino qualquer coisa. Mas a minha vocação é essa. Então, e é esse o diferencial, o grande diferencial. Porque nós somos profissionais de ensinar o conhecimento. De levar o conhecimento. Os outros profissionais, eles têm as suas técnicas, têm as suas estratégias, explicam. Mas quem domina a técnica do ensinar é o professor. E, por isso, é uma profissão. Não é, ah, é uma vocação. Não. É uma profissão. A vocação, a vocação, ela vem com a prática. Na verdade, tem pessoas que se formam como professor e a prática faz com que ele melhore. Se aperfeiçoe. E, é claro, quando você tem uma prática fazendo algo, que você aperfeiçoa esse ato de ensinar, que é um ato, você também tem o outro lado. O amor. O gostar. E isso, quando se junta, que a gente chama de missão de vida. Sim. Então, tem pessoas que exercem a profissão sem uma missão. Mas não é que deixe de ser professor. Ele é professor, ele é profissional. Só que, às vezes, ele não tem isso como missão. É só para ganhar dinheiro. Né? Sim. Então, isso não é a missão dele. Não tem um propósito ali. E, às vezes, as pessoas falam assim, ah, eu fui professor para o ensino. Não. Professor é uma profissão. É a mesma coisa, né? O odonto, se eu for arrancar o dente de uma criança, eu não me tornei um dentista. Né? É. Né? Então, por que alguém que ensinou alguma coisa, alguém virou professor? E é isso que a gente luta. Eu luto muito para tirar isso da boca das pessoas, de se intitularem professor e se enterem. Entendeu? Né? Então, uma coisa é você arrancar um dente, mas isso não te dá o direito de falar que é dentista. A mesma coisa, alguém que está ensinando alguma coisa na internet não se intitula professor. Exato. Né? Desculpa, Ana, te interrompendo aí. É só para poder a gente... Não. Não. Isso é muito importante para a gente aproveitar que está falando para o professor que está aqui do outro lado. ele se vê como uma pessoa que está aí no mercado, capacitado para desenvolver a sua habilidade, né? E da melhor forma. E aí, Ana, fala um pouquinho de quais dificuldades você tinha aí no início da sua jornada. Como é que foi um pouquinho isso? As suas dificuldades nessa... Eu, na verdade, eu tive dificuldade de ingressar no ensino médio normal, né? Eu queria informar a professora, tive uma certa dificuldade. A minha mãe, na época, ela foi madrugada, porque eu queria estudar na minha adulta, na época, né? Então, era mais difícil. E a minha mãe fez isso. E na verdade, eu comecei a me fazer uma aula de aula de particular, porque a nossa vida era bem difícil. E eu fiz uma aula de escola, na casa, na casa das pessoas. E assim, eu fui crescendo, né? E eu tinha uma certa dificuldade em entender como eu mais conhecia o que eu estava. Para eu poder ensinar. Porque, assim, só das pessoas que não precisam de ensinar. Mas, ó, o que a gente precisa é ensinar da forma que a gente aprende. Mas lá, no começo da minha carreira, eu ainda não conheço muito o que eu faço. Como ensinar a minha carreira, eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Eu tinha dificuldade. E eu não tenho dificuldade. E eu não tenho dificuldade. Eu não tenho dificuldade. Eu não tenho dificuldade. Eu não tenho dificuldade. E eu devo fazer isso. Eu tenho dificuldade. Nesse período do meu estudo, eu sou evangélica. Né? 10 anos, 10 anos. Eu perguntei. E eu cresci na escola. Eu era um grupo de crianças. Eu não fui muito chata. Eu fui muito feliz. Eu sempre fui muito feliz. E quando eu entrei no jornal, eu me achei a trabalhar no jornal. Eu queria ser uma professora muito boa. Que eu trabalhei no jornal, que eu me amava. Que eu tive que ser um símbolo das atentas com os alunos. No bom sentido. Eu sempre pensei assim. No sentido de que eu não apoderia em mim. Eu fui muito feliz. Eu fui me apresentando. Então, eu tive dificuldade nessa questão de ensinar a forma correta. Então, a gente parte de cabeça, né? Vai ter muita cabeça. Não é por aqui. Vai para o outro lado. Eu me lembro que na escola trabalhou, na época, eu tive essa professora em um ano. No mesmo ano. E eu tinha que ter uma professora em um ano. E eu nunca tinha que ter uma professora em um ano. E eu fiquei, naquela forma, eu pensei, eu tenho que ter uma professora em um ano. E o que é a situação que eu tive, por exemplo, eu não tinha que ter uma professora em um ano. Eu fui me ajudando com a professora em um ano. Eu procurei... É uma forma de ensinar. E entender cada um. A partir daí que eu souber. E é que dessa forma que eu ensino uma mágica. Não se reconhece. Eu tenho que cuidar. E aí eu comecei a fazer uma professora em um ano. Pra tentar... É, ao pensar todo, eu tô toda aí aí na aula, aprendendo, mas essa era uma grande dificuldade que eu tinha. E, também de conseguir, óbvio, me entrar no primeiro, isso foi difícil, e eu eu me sei com as almas particulares, eu vou dizer pra vocês, eu entendo que eu não ganhei o dinheiro, foi quando eu tava almas particulares. Mas, porque como eu não sei, a gente é nova, mas pensa, não precisa ter uma capacidade, não precisa ter uma capacidade, e eu corri até aí. É, e por quando eu ia ter minhas escolas, dois anos, e toda a minha vida, eu trabalhava em quatro escolas, e aí, eu fui crescendo, eu ficava com vontade, e até hoje, eu vivi um constante aprendizado. E é isso que eu aprendo, o meu estudo, eu comecei a aplicar na igreja com as crianças. E aí, eu percebi que eu poderia ensiná-las também, eu vi que crianças na igreja tinham dificuldade também de ir ao qual é a cidade, e ser a qual é a cidade. E isso é super, eu também fiz isso na igreja, eu não tinha vontade de ensinar, e de mostrar a cidade é uma forma daquilo que não vai estar com a construção mesmo. É, quando a gente não precisa do sustento, que não seja. É claro, mas quando esse sustento faz fazer, e que bem depois, da missão, você tem uma situação de diferença. Ana, no caso, qual era o teu sonho aí nessa época, quando você estava, você está contando a sua trajetória, falou das suas dificuldades, né, nesse período. E o que você sonhava, você queria fazer, né, eu acho, tem uma projeção, você tinha algum sonho, algum ideal, alguma coisa que você queria. Esse é o meu sonho, de ser dona de uma escola, de ter uma escola de educação atraitária, até o outro lado, e uma escola de quantos da criança são as pessoas. Esse é o meu sonho. Ele foi através, eu não falo nesse sonho. E eu sempre me entendi para isso. E esse sonho, Greg, ele me fez muito na minha vida. Eu casei nova, com 18 anos, e o meu filho, ele viveu atrás de mim nas aulas particulares, na escola que eu trabalhava, ele estava atrás de mim o tempo todo. E num dado momento, quando ele tinha 10 anos, ele foi doente, ele foi cometido um câncer, e só que ele vivia essa vida com muita escola, na escola e na igreja, ele trabalha com criança sempre, ele gostava, ele tinha que acreditar com muito câncer. Então, o meu filho, ele foi cometido de um câncer, e dois dias antes dele falecer, ele me fez prometer, porque assim, ele me fez prometer, Promete que você nunca vai deixar de Deus, promete que você nunca vai deixar de Deus, promete que você nunca vai deixar de Deus, promete que você nunca vai estar, que o seu sonho não vai morrer, ele fez isso pra mim, e eu, foi difícil, porque você não espera de uma criança, que você nunca vai fazer de Deus, e eu promete que você nunca vai deixar de Deus, e eu prometi que eu nunca ia parar, e que o meu sonho não vai deixar de Deus. Então, a partir daí, eu não sabia como eu ia realizar esse sonho, o poder para realizar o sonho. O poder para realizar o sonho, o que eu ia dizer, uma escola, o que eu ia dizer, ser uma missionária, bem sucedida, e tá em vez de mim, você precisa de me ajudar a viver, pra viver, e isso é uma coisa muito distante, muitíssimo distante. e eu, mas eu não, eu estou sendo aquela chamada de som, eu respiro, eu vou mais um pouco, eu faço uma pressa para as pessoas, e na busca desse som, meu som de ser, a minha vida, de não ser o estado, fazendo o que eu gosto, que eu ensinar, e também abraçando a opção de crianças com a salvação, esse é o meu propósito, esse é o meu propósito, porque eu acredito que através das crianças, vocês estão transformados, a gente precisa investir nas crianças, acreditar que as crianças são pessoas, são pessoas transformadoras, e a gente precisa investir nas crianças, e preparar pessoas, não adianta, não adianta, Então, preparar o meu propósito, é o meu propósito, é o meu propósito, é o meu propósito, e eu acho que eu estou perdendo, já está colocando, né Ana, você já está começando. Eu não vou imaginar agora, nunca, que eu ia estar fazendo isso aqui, que eu estou fazendo agora, falando com você, para o mundo ver, né, eu nunca, isso nunca passou na minha cabeça, mesmo porque eu e as câmeras, a gente sempre teve uma guerrinha, né, nunca se deu muito bem, eu e as câmeras, mas olha aqui onde eu estou, olha aqui, olha a forma que eu acredito que Deus providenciou para que esse sonho seja errada. Eu posso falar? Eu não lembro nada que eu conheci esse Lélia, mas eu não lembro nada que eu conheci esse Lélia, quando eu estava, aparecia toda hora no meu Facebook, no meu Instagram, porque eu não lembro nada que eu conheci. E foi claro, Ana, me fala aí, porque assim, a gente... Eu acho que isso foi em 2018. É mais ou menos, porque quando eu comecei o projeto, na verdade foi em 2019, no início de 2019. Porque assim, em 2018 foi quando fui tocada no meu coração que eu tinha que fazer alguma coisa, né? Fora das quatro paredes da minha sala de aula. E aí eu falei assim, gente, mas o que fazer? Foi isso que hoje eu ajudo os professores a identificar o que fazer. Porque eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí eu fiquei mais ou menos uns dois meses pensando, né? O que eu vou fazer? Em setembro, foi a morte da minha mãe. Quando eu entrei no mercado digital, comprei o meu primeiro curso e decidi estudar. E aí eu passei outubro, novembro, né? E em dezembro, no início de dezembro, eu fui numa reunião de marketing digital. Vi todas aquelas, a galera em massa, assim, faturando milhões. E um monte de gente com produto, cada produto mais louco que o outro. Eu falei assim, meu Deus, se isso vende, o quê? Eu tenho um monte de coisa para vender, na minha cabeça tem um monte de coisa. Eu quero construir um produto digital, porque eu quero sair de dentro da minha sala de aula, ter mais tempo para a minha família e poder levar meu conhecimento para outras pessoas. Quando eu cheguei em casa, né? Depois desse final de semana, e eu fui para uma comissão, e aí uma pessoa chorou na minha frente por falta de conhecimento. Um conhecimento que eu sabia muito bem. E eu falei, nossa, tá aí. É isso que eu tenho que fazer. Vou levar esse conhecimento para a pessoa do mundo inteiro que está passando por essa dor. Então, é por isso que aí eu comecei a construir o programa Empreenda na Educação. Educação, não era online, era só empreenda na educação presencial, para abertura de creches, escolas ou cursos. Isso. E as pessoas como construir o seu negócio educacional presencial, né? E a Ana foi dedicada aí nesse processo. Foi dedicada, obrigada. E aí, quando foi agora, na pandemia, eu me vi numa situação em que... Os professores, que eu respeitaram por uma rede de ensino, os professores não estavam aptos nem ler, a mergulhar na educação online. E eu... Apareceu para mim, empreendo na educação online. Eu caí dentro da educação online, e eu sabia que eu ia aprender alguma coisa, para eu perguntar aos professores, como que para a professores, eu vou poder gravar, 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 Foi a oportunidade que eu tive de poder entender que eu, eu vou me perguntar, que eu fiz o nome do meu filho, poderia estar começando a se cumprir. Eu poderia estar investindo em pessoas, porque eu acredito que o meu ensino é um investimento que eu estou compartilhando com as pessoas. Para que eu possam... É de uma forma clara, prática, e lúdica, e conseguir um calçamento para as pessoas que eu tenho uma obra de Deus. E aí, você pode fazer um curso para o professor ali, outra coisa, você vai saber que eu não vou ficar na cama, eu não vou ficar na cama, eu não vou ficar na cama, mas eu acredito que foi um ponto mais essencial, que eu fosse uma visão maior de como eu poderia cumprir aquela promessa que eu fiz, e com certeza, eu ainda tenho muito a fazer, e isso é o meu primeiro passo ainda. E graças a Deus, porque você é a primeira vez, eu nunca vi isso, graças a Deus. Ai, que bom. E assim, a Ana, a Ana quando entrou no programa, a Ana não sabia, né, a Ana que eu vim falar, ela não sabia. E eu falei assim, nossa, mas isso foi bom, porque a Ana entrou na primeira turma, se eu não me engano. Você entrou em maio, não foi? Acho que foi na primeira ou na segunda turma. Foi na primeira turma. Foi na primeira turma desse programa. Então, foi na primeira turma do programa, ela é feita com um webinário. Então, é uma, é apenas um vídeo, né, o webinário é apenas um vídeo, e foi feito um lançamento muito rápido, né, o meu primeiro webinário, foi na verdade um teste, para ver se realmente havia uma demanda. e aí a Ana, a Ana ali, entrou no programa, e eu faço a ligação um por um, né, para poder entender se aquela pessoa está entrando no programa, realmente faz sentido para ela, se não estorna o valor, né, porque é isso aí, a gente quer realmente dentro do programa, as pessoas que querem, né, e a Ana falou, eu falei com a Ana, a Ana, peraí, não é isso que eu queria, não, mas eu gostei desse negócio. E aí, aí eu vim ali, na nossa conversa que nós fizemos, depois dentro das mentorias, o perfil empreendedor da Ana, porque a Ana já era uma empreendedora lá atrás, e o processo de auto-sabotagem familiar, né, porque é uma construção nossa de família, e você disse que eu também, é muito parecida com você, né, nesse processo, de achar, de acreditar, que ter uma escola, trabalhar para uma escola, seja pública ou privada, né, é uma zona, de certa maneira, conforto, na verdade, algo mais seguro, estabilidade, né, aí eu vou ter o meu emprego, minha carteira assinada, ou concursada, enfim, isso, na verdade, é uma coisa, uma construção daquilo que a gente acredita, que a gente foi forjada, assim, né, a nossa família fala, e, na verdade, as nossas escolas todas, né, o professor, agora eu vou falar do curso normal, porque a Ana fez curso normal, e eu também fiz, então, a gente tem muita coisa em comum aí, né, Ana? Em comum. Então, assim, a gente é formado dentro da universidade, ou mesmo no ensino médio, no curso normal, os professores, sem empregados, a gente não é treinado, sem empreendedores, né? Sim, sim. Comúdio aqui, né, eu vou até abrir aqui os comentários para a galera, quem quiser colocar aí, né, seus comentários, mas, basicamente, eu estudei numa escola, creio que Ana também, e a gente foi treinado a ensinar alunos dentro de uma instituição de ensino, e ser empregado, né, dessa instituição. E a Ana falou, peraí, mas quando eu dava aulas particulares, eu ganhava muito mais. Muito mais! Muito mais! Então, às vezes, a gente não percebe, às vezes, muito não percebe, ou até percebe, né, e fica relutando contra isso, porque acha que isso é roleta russa, é algo que a gente não vai ter décimo terceiro salário, não vai ter um monte de coisa, e pode, então, isso faz com que muitas pessoas que são empreendedores, acabam deixando de lado. E o digital, agora com a pandemia, né, muitas pessoas perderam o emprego, muitas professoras, começaram, ferem insatisfeitas com o próprio serviço, porque não estavam preparadas para fazer aulas, né, remotas, né, e nada disso, e isso foi, a Irassema que trabalha no Monteiro Lobato, uma escola que eu trabalho, aí é uma escola da prefeitura, né, então, o que que acontece? O que que acontece? as pessoas foram percebendo que se não agir, se não entrar no campo de ação, não fizer alguma coisa, a coisa ia, né, ficar ruim, né, ia ficar complicado, e realmente, eu entrei, eu vim para fazer o projeto no online, para atender essas pessoas, que eu estava ajudando, as donas de escolas, cresca, Ana, né, e aí eu vim ajudar essas pessoas, a missão principal no início era ajudar empreendedores e professores particulares, que são empreendedores, a gerar renda, através do online, algo que eu já estava fazendo com o meu curso online, para empreendedores, e aí foi quando a ficha caiu, eu falei, meu Deus, eu vou ensinar, não é só os professores empreendedores, eu vou ensinar o professor que nunca foi empreendedor, a cair a ficha que ele pode se tornar um empreendedor no mercado digital sem altos investimentos, então, para você vir para o digital, você não precisa comprar mobília, você não precisa comprar mesa, cadeira, quadro, alugar prédio, pintar, né, reformar, pagar aluguel, olha quanto o investimento que tem, é claro, que esse sonho da Ana de ter a sua escola presencial, ela vai ficar latente, e ela vai acontecer, mas para quem não tem grana para começar o empreendimento, a gente sabe que é difícil, então, estar no digital pode ser o primeiro passo para você se tornar um empreendedor, e dar banana, eu falo assim, dar banana, bem dada, para as escolas que você trabalha igual maluco, igual maluca, os cursinhos, tudo que está consumindo sua energia, e você não está feliz muitas das vezes, então, você pode se tornar um empreendedor, né, no digital, e também pode ter a sua vida no presencial, como a Ana, a Ana pode ser uma dona da escola dela no presencial, e ter o projeto no online para professores do Ministério Infotivo, e ela pode ter uma escola, e quem sabe, ter uma escola filantrópica para desenvolver a educação formal, mas com um propósito, dentro de uma linha. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, então, eu vou dizer para os meus alunos para, a coisa que eu não sei, então, assim, é isso, e isso que é a minha missão, essa é a minha missão, a missão da Ana é levar, o conhecimento dela para milhares de professoras educadoras que vão trabalhar com o Ministério Infantil, e quando a gente fala professoras e educadoras, porque, às vezes, a Ana tem pessoa no Ministério Infantil que não tem a formação de professor, e é essa a diferença, na educação formal, quem está trabalhando ali são professores formados, habilitados, no Ministério Infantil, educadoras, mães, muitas das vezes, jovens, que estão se habilitando para lecionar com aquelas crianças, para trabalhar uma formação religiosa, tem toda uma estrutura, não é educação formal. e aí eu ofereço um preparo para essas educadoras que têm uma noção de ensino para poder estar ministrando o desenvolvimento que trabalham com as finanças. que a gente tem para o professor que vai para o professor, que vai então a gente tem que ter um momento para pegar um espaço e aprender a gente da família e da igreja. Isso. 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 A Elia botou aqui o propósito, né? Eu tenho essa missão de ajudar as pessoas a levar a palavra de Deus. Eu tenho a missão de ajudar as famílias a levar em suas crianças as pastas deus e deus através da palavra deus. Eu foco nisso, eu estou muito mergulhada nisso porque eu acredito muito, muito mesmo em isso, Elia. E as crianças de hoje, elas sendo orientadas, ensinadas, elas podem encontrar a verdade de hoje em casa. Isso. Mas isso aí é totalmente possível, né? dentro de uma proposta que tem um caminho bem direcionado. Bem direcionado. Bem feito. Não é uma coisa assim, ah, vou fazer. Não. Tudo estruturado, uma coisa passo a passo, pensada e uma coisa ali em cada outra para que tenha um significado. Não é uma coisa jogada. A gente não pode jogar. A gente tem que fazer uma coisa bem orientada. E assim, eu consegui fazer isso. Eu já tinha alguma ideia do que fazer. mas a questão do online eu não tinha nenhuma ideia. E daí, essa ideia que eu sou em problema na educação e deu tudo aí, tudo aí, tudo aí. Toda essa estrutura e orientação eu consigo de uma forma melhor mostrar o que eu sei através das redes sociais. Ah, que legal. A Iracema botou aqui, Cirlé, você é uma inspiração. Muito obrigada, minha amiga. Muito obrigada. porque, na verdade, é uma missão aí que a gente tem para realmente transformar a vida do professor. Porque o professor trabalha muito e muitos professores, o que me incomoda muito, sinceramente, Ana, você ainda bem jovem, tem 30 e poucos anos, mas o meu relacionamento, a galera da... A galera que está comigo, assim, né, na minha vivência, são pessoas mais velhas. E aí eu vejo, olho no olhar de um professor que está no final da carreira e não podendo se aposentar por conta de uma gratificação, por conta de 500 reais, de 200 reais que vai sair do salário dele e ele não vai poder pagar o plano de saúde, sabe? Essas coisas que foi me motivando cada dia mais a fazer um projeto com o professor. Eu falo, meu Deus, o professor não pode viver assim, ele não merece viver assim, não merece viver assim. Ele é uma profissão que ele merece ser uma pessoa que se destaca, que tenha, que seja próspera, tá? Seja próspera também financeiramente, porque a gente sabe nossa prosperidade, né, emocional, de levar nossa missão, nosso conhecimento, transformar a vida, ajudar nossos alunos, mas também precisamos ter uma vida mais digna, sabe? E é assim, eu vi vários professores, vários, até a Irassema que está aqui, que era uma escola que a gente atua, então isso sempre me incomodou muito é ver professoras já de certa idade avançada se arrastando literalmente para trabalhar na escola, né, com problema nas pernas, sabe, debilitado fisicamente porque não pode pedir aposentadoria, apesar de ter direito. Outros falam assim, ah, se eu pedir aposentadoria eu vou entrar em depressão, porque a vida, né, enfim, eu falo, gente, meu Deus, não, você, agora que é a hora de você levar a sua missão para o mundo, agora que é a hora de você se poupar, poupar a sua saúde, então eu adoro, eu adoro ter as minhas alunas aí na fase de aposentadoria, eu adoro, tá, a galera no final da carreira, os 40, os 50, eu amando a galera 30 e 20 também, mas eu... Para as pessoas verem que a aposentadoria não é o fim, pode ser o começo de uma nova vida, não é? Sim, porque na verdade, na verdade, você pode, eu vejo o ano o seguinte, o que eu tracei para a minha vida, eu não preciso esperar a aposentadoria, gente, para ser feliz, eu não preciso, eu não preciso, literalmente, ah, eu sou servidora pública, Sirléia, eu tenho que trabalhar até me aposentar, e depois que eu me aposentar, eu vou para o online, bobagem, agora, aí que você está perdendo a grande chance da tua vida, por que isso? Porque o online é agora, o online é um mercado super dinâmico, e cada mês que você perde sem você fazer um produto digital e lançado, você está perdendo o mercado, você está perdendo a oportunidade de se tornar o case número um dentro do teu mercado, por isso que não tem que esperar, por isso, quando eu falo assim, comece agora, a hora é agora, por que? Porque é, porque é, e está com medo, vai com medo mesmo, sabe? porque... E não está entendendo nada onde quer que caiu, vai assim mesmo, entendeu? Não está entendendo nada, a Ana falou assim, eu não estou entendendo nada, então venha assim mesmo, que eu vou te ajudar a entender, né? Então, e isso é muito bonito, a fé, né? Porque a Ana é uma mulher de fé, assim, eu acredito, nossa, isso é empreendedorismo, empreender aquela pessoa que decide arriscar, que acredita no seu sonho, no seu projeto, isso é ser empreendedor, empreendedor é ousar arriscar, mas não arriscar de forma intuitiva, inconsequente, né? Porque o arriscar, quando a gente fala que empreendedor arrisca, não é o risco inconsequente, não é aquele risco assim, eu vou meter as caras, se eu cair, levanto, não é assim, é você perceber, eu tenho um GPS, eu tenho uma rota, eu posso até cair, mas eu sei levantar e manter na mesma rota, na mesmo fluxo, na mesma direção. Eu estou agora jogando, colocando nas mídias sociais alguns memes, não sei se vocês estão vendo agora alguns memes. Está bem engraçadinha você. Mas é um meme direcionado, é um meme... É um meme... Um objetivo. É um objetivo para as professoras aí. E hoje eu estava vendo justamente o meme da tartaruga e da lebre, que depois eu vou liberar para vocês, mais à frente. Mas é muita das vezes a pessoa... Eu fui uma lebre no início do digital, eu fui uma lebre, eu saí correndo igual a louca, eu não queria estudar, eu queria consumir um monte de coisa, e saí correndo, tropecei, caí, quebrei a cara, esporte feio no chão. E aí eu percebi, gente, o mercado digital não é intuitivo. O mercado digital é exato, é matemática exata. É a matemática um mais um, não é vintidô, né? Um mais um é dois, é simples assim. Mas algumas pessoas não conseguem enxergar isso e ficam achando que tem que ficar consumindo um monte de coisa, sem direcionamento. A Lília colocou tanta coisa bonita aqui, com planejamento, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui, a Lília colocou uma coisa aqui, eu acabei passando, deixa eu ver aqui que a Lília botou, quando a gente faz o que ama, tudo fica mais simples. Isso aí. Com certeza, a vida começa depois dos 50. Começa nada. Começa nada. A minha vida começou depois do... Depois estou mais simples. Não é certo, não? Não é certo. Começa quando a gente decide começar, né? É, é. Mas a galera, o que eu falo assim, tinha uma amiga minha que falava assim, Silaia, a gente tem que conquistar tudo até os 40. Depois dos 40, usufruir. Aí até essa semana eu estava brincando com ela, umas duas semanas atrás, falei, ó, você falou isso para mim, lembra? Eu guardei. Ela falou, Silaia, você guardou isso em mais de 20 anos. Então, eu tenho quatro anos, Silaia. Para usar tudo que eu quero. Meu Deus. É, mas assim, o que é legal, na verdade, é que nós, professores, nós temos um conhecimento fabuloso. E às vezes a gente não reconhece. É interessante quando eu converso com o professor e ele fala assim, ah, Silaia, mas o que eu sei não dá dinheiro. Olha, meu Deus, é um processo de autossabotagem. Você acha que o outro pode ir além e você merece ficar com pouco. Entende? Então, eu falo, gente, quebra isso. Quebra isso. Quebra esse pensamento de uma vez por todas. Quebra porque você tem que decolar. E para decolar, você tem que entender que você tem nas suas mãos algo de valor. Se você não acreditar em você, já era. Quem vai acreditar em você? Então, na verdade, a nossa missão, ela vai muito além, né, Ana? De passar para vocês um conhecimento apenas de um GPS, mas ajudar o professor a pegar vocês pela mão para poder ir além. Infelizmente, Francisco botou aqui, ganho inferior e tem cidades que pagam o Fundeb. A maioria não tem incentivo no ensino. Nesta pandemia, as exigências são grandes e são nas classes. Sim. Sim. Eu estou falando aí uma coisa muito real, muito pertinente. que o professor hoje está vivendo uma situação de muita cobrança, muita cobrança em cima do professor, né? E muitos professores que já estavam depressivos estão pior ainda. Porque a exposição, se ela não é feita bem direcionada, essas pessoas ficam depressivas. Eu não quero fazer um vídeo. Imagine, eu não quero fazer um vídeo em Pirabá Vivo, eu não quero. Eu não quero gravar minha casa. Eu não quero aparecer na minha casa. Entende? Então, isso é uma invasão. Tem muitos professores sendo invadidos na sua privacidade. Não quero. Então, e é claro, cada lugar é de uma forma, mas o que é importante é que esse projeto aqui que a Ana entrou é justamente para você aprender como fazer essas aulas, como construir um posicionamento profissional e não ficar fazendo a dancinha, brincadeirinha, que às vezes o professor, tem uns que gostam, se identifica, mas tem uns que não. Sim, é. Estou me lembrando de uma coisa aqui que foi, acho que, na quinta-feira passada, uma professora da escola que eu trabalho falou para mim assim, eles sabem que eu e a tecnologia a gente não conversava, a gente era de nada. literalmente. E aí, ela falou para mim assim, nossa, nós estávamos conversando lá no grupo dos professores, quem você se tornou, né, sabe, na cara o tempo todo aí nas mídias, o tempo todo, como você se transformou? Eu falei, é, por que vocês falam isso comigo? Parece que eu falo muito duro, porque vocês falam para mim que você me motivou mais. e assim, eles também conseguiram ressentir isso, porque eu, eles sabiam que eu falava, a gente não sei fazer muito bem isso, quem pode me ajudar a fazer tal coisa na internet? Eu era desse jeito. E eu consegui ajudá-los, Ana Maria, a fazer várias coisas para o fluxo da escola, né, e dessa, eu estou sem tempo. Mas você também é isso, né? Eu caí aqui pensando que eu ia conseguir isso, para muito mais. Eu consegui isso e montei o meu curso para professores que querem trabalhar no Ministério do Santíssimo. Quem tem esse interesse é que você conhece, né? Me acompanhando a vontade do meu curso e ela sabe que é complexo e assim, quem me conhece, quem já tomou o meu curso, assim, lisa, isso é legal, você já viu isso, né? Ana, qual é o Instagram? Fala para a gente o Instagram. Fala seu Instagram. Qual é o seu Instagram? Meu Instagram é arrobatiaana e o Ministério Infantil. Ótimo. Deve estar aparecendo aí, né, no nosso, quem está no Instagram com a gente, está aparecendo o endereço da Ana, né? Tia Ana e o Ministério... E o Ministério Infantil. E o Ministério Infantil. Então, assim, para todos os professores que, de repente, também têm uma denominação e querem também trabalhar na igreja, muitos professores trabalham na igreja que o Ministério Infantil, né? Se não trabalha, sempre tem alguém que trabalha, então, isso é muito legal, né? Quem quiser conhecer mais um pouquinho do trabalho da Ana é muito legal saber. E qual é a nossa, o nosso papo aqui de hoje do professor online, né, que inspiram? A Ana pode estar inspirando muitos professores aí que pode não achar. Quando a Ana entrou no programa, ela não sabia nem o que fazer. Ela achou que ia fazer aulas remotas. Ela falou, você leva, você me ensina a aula remota? Falei, também tem no programa, mas não é essa a nossa intenção, é muito além, né? Dizer que quiser, é só ficar lá no módulo. O módulo. Até, até ainda falei assim, tem outros cursos, de repente, até mais acessível, né? Que trabalha só com aula remota, de repente, pode ser só pegada aí, né? De repente, quem sabe, né? Agora, na verdade, o nosso programa é para você se tornar uma professora empreendedora e gerar renda para você através de um produto digital. Seja mentoria, seja seu curso online, ou até outros tipos de programa por assinatura de recurência. Mas o objetivo central do programa é você criar um curso online, porque o curso online gera renda passiva, ou seja, você não precisa mais trocar hora de trabalho por vencimento. Porque é isso que fez com que eu percebesse a grande sacada, a grande virada de jogo. É você ter um produto dentro de uma plataforma gerando renda para você e sua família. Então, e, acima de tudo, levando conhecimento e transformando vidas. Porque é essa que é a grande sacada para um professor. É você ter alunos espalhados no Brasil. Hoje a Ana começou o projeto dela e vai fazer novos lançamentos do seu curso para poder dar uma oportunidade para mais pessoas estarem entrando aí nessa oportunidade do programa da Ana. E ter um acompanhamento todo direcionado com uma professora que tem estrada dentro do Ministério Infantil e Experiência. Isso é muito legal. A Ana botou aqui Minha Xará. Parabéns, Minha Xará. É a Ana Cláudia. A Ana Cláudia também está aí no programa, está chegando agora. É o pessoal fresco que depois vai fazer a turma aí com a Ana. Obrigada. O que é novo aqui do programa, eles entram no programa, a gente passa esses 40 dias aí, ou até, de repente, um pouquinho menos, porque essa turma está boa. A gente vai colocar vocês na turma maior, dentro da comunidade. Dentro da comunidade eles já estão, mas dentro do grupo do Telegram, não. Porque senão fica assustado. Se depara com a Ana aí nessa frenética lançando, aí o pessoal fica, peraí, mas eu estou aqui para trás? Não dá, né? Mas é bom que a gente se ajuda muito, né, Cirléia? É um grupo bom, a gente se ajuda muito. E, assim, o Empreenda na Educação também trouxe para mim pessoas, colegas, né, que estão no mesmo foco, cada um com o seu produto, mas cada um se ajudando. Isso, para mim, agrega muito. Eu saber que eu posso contar com alguém, gente, me agrega muito. É isso que eu quero para as pessoas. As pessoas sabem que elas podem contar comigo. E eu quero agregar na vida dela. É dessa forma que eu vejo, porque o que é bom para mim é também o que é passar para os outros, né? É isso aí. Está engatinhando. É. Na sobrevivência. Na sofrência. Acabou de entrar, já está sofrendo. Olha só, como é que se pode, né, a pessoa? Estou aqui. A troca, amiga. A troca é muito boa. A troca. A troca que a gente tem é muito boa. É muito boa. Ana, olha, foi maravilhoso aqui. Quem gostou aqui da Ana estar com a gente? Quem gostou, levanta a mão. Levanta a mão, dá um joinha, manda o coração, tá? Manda o coraçãozinho para a gente. Ana, não sei fazer nada de informática. Não precisa informática, Ana. Não precisa informática. Bem-vindo, amiga. Bem-vindo. Não precisa informática. Precisa aprender em ferramenta certa para o seu lançamento. Ferramenta certa. É isso que tem que aprender. Pega o GPS, segue o passo a passo. Ana, coloque aqui no Instagram. Ah, vamos botar que é o Instagram. Tem o Iracema, tem aí em cima o Instagram da Ana, mas eu vou escrever aqui. Ana, é Ana? Não, tia Ana. Botei aí já, Silene. Ah, botou? Beleza. Hashtag tia Ana. Não, tia Ana e o Ministério Infantil. Ótimo, ótimo. Arroba. Beleza. Pessoal, o que estão vendo aí o meu YouTube também, é tudo isso. Tia Ana e o Ministério Infantil. Olha, eu estou no YouTube também, Silene. Tá, tá sim. Tá sim. No YouTube, no Facebook, no Instagram, né, Ana? Tem que estar nos três. É, no Facebook. No Facebook eu estou direto todo sábado, quatro horas com o programa para as crianças também, é, direcionado, muito bom. Se vocês quiserem assistir, Facebook, Ana Neto, sábado às quatro horas, tem que ter lá. Vai entrar no meu? Ah, vê, tá sim. Tá ótimo. Seja bem-vinda, Ana Cláudia. Isso aí. Ana, é, Ana, a gente vai se despedir aqui. Tá travando aqui um pouquinho, travou um pouquinho para mim. Tá travando mesmo. Peraí, vamos ver se se estrave. É, a gente vai se ferrar com a Ana, a Carmen vai entrar daqui a pouco comigo, tá? Eu vou fechar a live e vou esperar, a Carminha vai chegar às 27. Eu vou ver que a Carmen está terminando de dar aula. Minhas alunas também dão aula remota aí, está terminando de dar aula para os alunos dela e vai vir entrar aqui com a gente. Tá bom? Então, quem quiser saber mais um pouquinho da história da Carmen também, como a Ana fez aqui. Então, fica, daqui a pouco, fica atento aí. Daqui a pouquinho a gente vai estar entrando com a Carmen ao vivo. Tá? Um beijo, Aninha. Eu vou fechar para poder... Um beijo, Siléia. Muito obrigada. Obrigada a todos aí. E vamos lá no meu Instagram, gente. Vamos seguir lá, vamos divulgar a minha cidade, vou dar meu lado, vocês que eu estou me sentindo uma bênção na vida das pessoas. Eu quero ser uma bênção na sua vida também. Assim como a Siléia, eu quero ser uma bênção na minha vida. Tá bom, gente? Um tempo não desanime. Não desanime. Quem está entrando agora, coloque, vai para frente. Não precisa saber nada de informática, só precisa ter disposição. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Tchau, gente. Tchau, gente. Fota no GPS. Tchau, Ana. Tchau, tchau. E quem ficou aqui com a gente, tchau, Ana, aqui no YouTube. Deixa eu encerrar aqui. A gente tem que printar a tela, Ana. A gente nem printou. Tchau, galera do Insta. Até logo mais. A gente não printou a tela aqui, né, Ana? A gente vai printar a tela e a gente continua aqui. Um beijo, Ana. Fica com Deus. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. E quem ficou aqui com a gente, obrigado, Lília, Lini. Obrigada, Valker, que ficaram com a gente aqui no YouTube. Tá bom? Nalva, Cláudia, Olivia, Lenilza, obrigada por tudo. E até daqui a pouquinho a gente entrar novamente pelo YouTube e Facebook com a história da Carla. Tchau, tchau. Tchau.